E a Agência do Trabalhador de Cascavel amanheceu lotada nesta segunda-feira. Gente, olha, centenas de pessoas procurando uma oportunidade, inclusive os estrangeiros que têm enfrentado dificuldades para conseguir a tão sonhada vaga de trabalho. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Darlan Lima. Eles são os primeiros da fila. Antes mesmo de amanhecer o dia, chegaram na Agência do Trabalhador à procura de emprego. Nós vamos mudar o horário para atender bem tanto os estrangeiros, tanto quanto os brasileiros. O Bled está desempregado há três meses. Quer uma oportunidade para ter a experiência que tantos empregadores pedem. Chegou aqui com um grupo de amigos estrangeiros à meia-noite. Eu vim aqui semana passada, não há emprego para os estrangeiros. Não sei o que passa, porque tem caneta, tem residência, tudo. Porque nós também temos que pagar a luz, a água, o que sabe, tudo. Cascavel tem mais de 2 mil haitianos registrados. Com o crescente número, a procura por emprego também aumenta. Para os brasileiros, que estão na mesma, o aumento da concorrência preocupa. É difícil, né? A competição ainda tem pouca vaga e vem gente fora, né? Por dia, a Agência do Trabalhador de Cascavel oferece pelo menos 200 vagas. No último mês, 617 pessoas foram empregadas em Cascavel por meio da Agência do Trabalhador. A cidade é a que mais oferece oportunidades de emprego no interior do estado. Em maio e junho, ficou em primeiro lugar no ranking do Paraná. E no mês passado, perdeu apenas para Curitiba, com uma diferença pequena de 23 vagas. Mesmo assim, todos os dias, a agência amanhece lotada. Centenas de pessoas procurando por essa tão sonhada vaga, que parece nunca chegar. Segundo a Agência do Trabalhador, o problema não é o número de vagas, e sim a falta de qualificação. 90% dos estrangeiros não falam português e não tem a escolaridade mínima exigida pelas empresas. Com os brasileiros, não é diferente. 70% não estão qualificados para as vagas. Além disso, a alta rotatividade na carteira de trabalho prejudica na hora da contratação. Quando você vai numa empresa e apresenta a carteira, é o documento que você vai passar a tua vida de trabalhador, certo? O empresário, o recrutador, vai estar observando. Você tem lá 30 dias, 40 dias, 60 dias, automaticamente ele acaba não te contratando, porque ele já vai se perguntar. Nossa, a Marlene tem um tempo muito curto dentro das empresas. Vai acontecer aqui dentro da minha empresa também. Aí ele acaba pegando o segmento de um outro candidato, que tem lá um ano, tem dois anos, ele acaba contratando esse que tem mais tempo de experiência. Muita exigência, tipo serviço como auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, estão exigindo estudo completo. Vamos tentar de novo para poder ver o que pode acontecer. Brasileiro não desiste, né? Não, brasileiro não tem como, né? É aquele jeitinho, então vamos que vamos, né?